A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assalamualaikum 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 Obrigado. Olha, está fechando. 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 Está fechando. Olha, está fechando. Olha, está fechando. Olha, está fechando. 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 A gente vai fazer uma coisa armada de danger. A gente vai fazer uma coisa armada de danger. A gente vai mudar. Vai mudar. A gente vai pegar um pouco. Townsão Comprigando transporte S programming Neste E bub teste Tô tenti o transporte ta mandua O que é isso? O que é isso? Ah, aqui é a mosquê, é uma mosquê? Ou é um lugar... de habilidade? Ah, tem uma mosquê lá dentro, é bom! Sim, é uma mosquê. Sim, sim. Então, uma info que eu vou te dar, os que vêm aqui, vão vir ao bazar, tem uma mosquê lá. Tem uma mosquê lá dentro, tem uma mosquê. Tem uma pequena mosquê lá, é bem. Você vai fazer as ablutas dentro, prazer. Uau! Franchem... São... são boas! São boas! Esse é bom! Os burros só. Cabeça? Onde está a manhã? Você sabe que se torna a trinta e com a arms de brilho? Com mimar. Onde está a trinta e com a arma? Você vai ter 46% de brilho, você vai ter um depende. Você vai me perguntar quanto imagine? Se faça a trinta e com a trinta e com aquela. Onde está a trinta? Você vai ter uma trinta. совes no menu remordem A gente já corta a balão. A gente comprou a balão. A gente não tem medo de ver o balão. Vamos ver. Você continua com o bater. Você continua com a balão? Você já tinha um palme? Você precisa? Você vê? Você está tendo zoomando. Azul. Apenas a balão. eu vou meter aqui eu vou meter a iluminação eu não eu, eu sei eu não estou a fazer isso você tem que ter eu sair do coto? eu não estou a fazer isso eu não estou a fazer isso você tem que ter eu sair do coto? vai ficar com a quimbra eu sim você vai ficar mais 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 mais... E aí E aí Show E aí Eu vou testar E aí E aí E aí E aí E aí Para mim, eu vou colocar aqui E aí Para mim, eu vou colocar aqui Essa é a minha vida E aí 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 A gente está aí? Não, é gente está aqui. Não, não há problema? Florida! Não, não há problema! É bom. Quando você faz isso? Não, não. Não, 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 não. Não, porque ele já faz isso aí Isso é bom? Você wh Tá comprando a gente a ver? Você quer falar alguma coisa? É pra você ver com a gente. Não é o que é a quem eu ." É o que eu estou? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não é? É isso aí. É bom, mas eu quero fazer. Eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer que eu tomei. Não vou dizer. É aqui. você é? eu não sabia, a gente! eu amei me perguntei eu gostaria de me perguntei eu gostaria de me perguntei eu esti em casa esti em casa eu quero ver eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu sou de Uruguay, é mardi Eu sou de vocês Eu não sou de vocês Eu sou de você mas o que eu quero dizer que é a minha casa a minha casa é a 10 Olha aí Você quer me ver Vamos lá, vai para mim Sim, é isso Rafael, eu vou falar tudo. Eu vou ver tudo. Eu vou ver tudo. Eu vou jogar em Camorrengue. Eu vou testar. Eu vou fazer isso. Comitê de turismo, eu vou fazer isso. e aí e plurão é o bordo o bordo o bordo é o que é a mal é é é é é é é é é Você vai ver o quê? Você está vendo? Você pode ver o que está funcionando? O que tem aqui? Você pode ver a nossa porta? Eu acho que a gente tem que ver a minha câmera Ele está fazendo a proteção Ela está chegando ao andar Então, o comitê de turismo é sempre fechado. A verificação pública é gratuito. Est-ce que é bem isso? Vou verificar. Não estou a verificação. A verificação é muito bom. A verificação é muito bom. A verificação é muito bom. Não estou a verificação. A verificação é muito bom. A verificação é muito bom. E a verificação é muito bom. A verificação. A verificação é muito bom. 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 É muito bom. É muito bom. A verificação é muito bom. Não é possível. Você não está ainda pronta. Você não está ainda pronta. A verificação é muito bom. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.